Oi, eu sou o Gustavo Dias. Quer aprender como fazer essa atividade de ilusão de ótica de uma maneira mais avançada? Então assista esse vídeo. Vou usar folha de sulfite, lápis de desenho, borracha, canetinha preta, lápis de cor preto, estilete ou tesoura e régua. Usando a metade de uma folha de sulfite, eu consigo identificar que o tamanho dela na altura é 14,9. Essa altura eu vou copiar para formar um quadrado nessa folha. Então se eu tenho 14,9 de altura, eu vou medir com a régua 14,9 de largura. Então eu faço essa marcação do ponto lá na parte de cima e também lá na parte de baixo. Assim eu consigo traçar uma linha reta aqui nessa marcação e deixar a folha no formato quadrado. Onde eu marquei a linha reta eu posso recortar. Agora que eu tenho o quadrado, eu vou pegar a régua e delimitar onde estão as diagonais dessa folha. Vou marcar então de uma ponta da folha até a outra usando a régua, deixando bem retinho. Ficando desse jeito, eu vou lá para a parte de cima da folha e vou pontuar uma distância de um centímetro de altura, lá do início da folha até chegar nessa diagonal. Depois eu marco dois centímetros de altura, três, quatro e cinco centímetros de distância da margem da folha até chegar na diagonal. Vou repetir esses passos nas outras três pontas da diagonal. Ficando desse jeito, eu posso começar a ligar os pontos. Os primeiros pontos terão um centímetro de distância da margem, os segundos pontos terão dois centímetros de distância da margem e assim por diante. E eu vou construindo novos quadrados nessa folha, usando as diagonais como linhas-guias. Esse será o resultado da marcação. Novamente, lá na parte de cima, lembrando que eu tenho 14,9 de largura, eu vou trazer a régua um pouquinho para o lado para deixar mais ou menos meio milímetro sobrando em cada margem e vou marcar cada centímetro que eu tenho aqui, desde o 1 até o 14 nessa margem. E levando em consideração o eixo central, ou seja, aquele ponto lá no meio bem certinho, eu vou ligar este ponto até cada centímetro que eu marquei lá em cima. Conferindo o resultado, eu tenho aqui praticamente um xadrez em perspectiva. E aí eu vou colorir este xadrez. Então, na primeira coluna, vou colorir o primeiro quadrado de preto e o segundo deixo em branco, o terceiro de preto e o quarto deixo em branco e assim por diante. Na próxima coluna, eu faço o inverso. O primeiro eu deixo de branco e o segundo eu vou colorir de preto. E aí eu vou formando este xadrez nessa perspectiva que eu criei aqui. E aí 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 Para completar essa atividade, basta você repetir os passos nas outras três partes dessa folha, E aí E aí Vou deixar aqui ao lado, neste vídeo, outras atividades como sugestão para você e até a próxima. Tchau, tchau.